Para entender bem isso, é preciso saber que a estrutura das leis orçamentárias no Brasil está definida na Constituição Federal. A Constituição Federal, que é de 1988, trouxe uma grande novidade, isso não existia antes, que é uma estrutura que o orçamento está estruturado com o Plano Plurianual, tem uma sigla PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem a sigla LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, é uma coisa já tradicional, só que o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias são novidades trazidas pela Constituição Federal de 1988. Pois bem, em grandes linhas, o Plano Plurianual é para traçar, por um período equivalente ao da gestão, no caso da Prefeitura de São Paulo, uns 4 anos, traçar as grandes linhas das ações públicas. A lei, portanto, vale por 4 anos. Estamos, no momento, no Plano Plurianual, o PPA de 2010-2013. O Prefeito, no primeiro ano de mandato, apresentou, e o projeto virou lei, o PPA, que é 2010-2013, pegando, portanto, os 3 últimos anos desta gestão e o primeiro da gestão do próximo Prefeito. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é construída com base no Plano Plurianual. Então, o que são diretrizes orçamentárias? São as linhas gerais para um ano específico. E, finalmente, a Lei Orçamentária, que é feita com base na LDO e no PPA para um ano específico também. Estamos agora, a Câmara examina o projeto de LDO para 2013. O que tem no projeto de LDO para 2013? Tem uma parte referente à construção da proposta orçamentária, do projeto de orçamento, que será encaminhado até 30 de setembro. Então, nesse momento, a Câmara, o Prefeito, propôs no projeto uma determinada configuração da proposta orçamentária, a Câmara irá examinar nos próximos meses. Além da construção do projeto de orçamento, o que tem na LDO? Tem as diretrizes propriamente ditas. Essas diretrizes, elas estão calcadas no Plano Plurianual, a lei que foi votada em 2009, que estabeleceu diretrizes para 2010 a 2013, como eu já havia afirmado. Além disso, há previsão sobre alterações tributárias na LDO e, por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar de 2000, portanto, aproximadamente 12 anos após a Constituição Federal, ela estabeleceu alguns anexos que devem fazer parte da LDO. Os anexos fundamentais são os referentes às metas fiscais, aos riscos fiscais e um anexo referente à questão previdenciária. Vamos lá. O anexo de metas fiscais, ele trata de... O nome já está dizendo das metas, mas que metas são essas? São o resultado primário e o resultado nominal. O que é o resultado primário? é quanto, qual o esforço que o município deve empreender em termos de poupar recursos para saudar os encargos da dívida. Isso é o resultado primário. E o resultado nominal é qual é a previsão, quanto se prevê de que a dívida irá aumentar ou diminuir, enfim, quanto a dívida pública irá variar. No caso concreto no município de São Paulo, a grande dívida é com o governo federal e essa dívida cresce com uma taxa de juros de 9% ao ano, mais o IGP. E as gestões municipais vêm tentando mudar esse panorama, mas há uma certa dificuldade nisso. Outro anexo que é constante da LDO é o anexo de riscos fiscais. Nesse anexo, o Poder Executivo deve explicitar aquilo que ameaça, de alguma maneira, a saúde financeira do município e consta basicamente a questão de precatórios e a questão de uma eventual crise, que infelizmente pode acontecer, mas eu creio que não está sendo um panorama mais próximo. Outro relatório fundamental que está no projeto LDO é o relatório referente à questão previdenciária. A questão previdenciária, ela no Brasil, em todos os entes da federação, seja município, estados, União, é algo complexo, aliás, no mundo inteiro. Então, deve constar, como realmente consta, um relatório sobre essa questão da previdência municipal, ou seja, o pagamento dos aposentados e dos pensionistas, que é uma obrigação do município. Outro anexo que eu estava esquecendo de me referir, que é muito importante, é o anexo que trata da renúncia de receita de tributos. Então, o projeto LDO traz um anexo que detalha, por tributo IPTU, ISS, principalmente, quanto que se deixa de arrecadar em função de legislação que dá, principalmente, isenção, isenção total ou parcial. Esse é um anexo importante também, e que dá uma informação importante sobre a questão de uma receita que poderia ser arrecadada, mas não é arrecadada porque já há uma legislação que dá isenção, e, portanto, aquelas pessoas físicas ou jurídicas que deveriam pagar, não pagam. Enfim, fundamentalmente, esse é o grande quadro, a grande visão do projeto de LDO e como ele se insere no contexto maior, que é o PPA.